Rapaziada, olha a frescura do vídeo, ó. O cativorinho chega, fecha o olho. Eu tô dizendo a vocês, rapaziada, vocês pensam que é porque tá filmando, né? Não é, não. É o tempo todinho aqui, esse amor. E o bicho se sente abraçado aqui, ó. Alguém de vocês aí, que cria animal, o bicho fica assim, bem mansinho pra vocês alisar, brincar com ele, ó. Opa aí, rapaziada. Se tu puder, se tu deixar ele dormir na cama com tu, né, vídeo? E apoio. É, rapaziada. Caramba, beijão, pai. É isso aí. Beijão. Pronto. Cerrar teu capim. Cuidado. Vai lá, vídeo. Olha, rapaziada. O vídeo sobe, ele sobe atrás, ó. Fora, vem. Olha, fuleiragem. Eita, vídeo, foi não. Ele tá afim de comer, vídeo. Ele não tá afim de comer, não é de conversa, não. Não, rapaziada, pra ir. É, muita resenha, rapaziada. Ele agora fica ali, olhando. Bicho já ajeitou a cerca não sei quantas vezes. Ele fica ali, o cantinho dele é aquele ali. Enquanto o Bicho não desce com a comida, ele fica ali, olhando. Todo mundo que passa, ele fica relinchando ali, olhando. Pra resenhar o Bicho. E ele tá com farradez até pro meu lado. Tá carinhoso pro meu lado também. Fica aqui, ó. Ele sabe que de vez em quando eu trago a ração dele. Aí o Bicho tava aqui ajeitando o pau da cerca, que ele acabou de derrubar um pau ali. Aí ele veio, bem pra pertinho de Bicho. Eu vi aquela cena, o Bicho abraçado com ele, e iniciei o vídeo. Esse Bicho é sem igual, rapaziada. Ele ama mesmo o cavalinho dele. É isso aí, rapaziada. Tamo junto. Já é fim de tarde já. O Bicho viu a zoada aqui, veio ver do que se tratava. Ajeitou a madeira ali. E foi agora serrar o capim. Pra trazer aí pro chameguinho. E ele não perde tempo. Quando ele é um capimzinho verdinho, tá mastigando. Tem isso não. E apreensivo. Pode ver. Azurei em pé aqui, ó. E ele apreensivo, olhando pro caminho. De Diodesca, a ração dele. É isso aí, rapaziada. É muito amor envolvido. Tamo junto. Valeu!